É a RAC trazendo novidade para o Balneário Camboriú, pré-lançamento do Costa Malfitana, Douglas. Isso, Márcio. Nós estamos iniciando as obras agora desse novo empreendimento. É um empreendimento com dois apartamentos por andar, uma suíte mais duas demi-suítes. Compõe o prédio, uma área de lazer, com piscinas adulto, infantil, salão de festas, quiosque, sala de ginástica. É um prédio compacto, porém completo. Previsão de entrega para metade de 2022, Costa Malfitana da RAC.